O Web Região Oeste de Santa Maria trazendo informações sobre a duplicação para vocês. Estamos aqui na BR-287, mais conhecida como Faixa de São Pedro, mostrando para vocês como é que anda a situação. Está ficando show da bola, está ficando legal, pessoal. Muito legal, muito show. Então, nessa direção que eu estou filmando, dá sentido ao centro de Santa Maria. Aí você pega aqui o bairro Parque Pinheiro. E aqui onde eu estou filmando, você pega o sentido São Pedro do Sul. Antes tem a entrada para a Boca do Monte, tem a entrada para o Passo da Ferreira. Muito show de bola, mostrando para vocês como é que anda o andamento da duplicação na BR-287. Mais conhecido como Faixa de São Pedro. Rádio Web Região Oeste de Santa Maria trazendo informações para vocês. A qualquer hora, em qualquer lugar.